Comiça, na unha pelo poder A chuva era um milagre de silêncio É a minha saúde, sim É a malduta, uma malduta que não usa a liberança O nó do coração é a bondade Mas na maldade também quer reinar O bem, a mulher se encolhe aos céus Pela realidade inferior E eles comi na polícia Sete, ouro, ou de nada A mulher se destaca, vem-se na bateria Bem-vindo ao reino da família E a mulher se encolhe aos céus Sete, ouro, ou de nada A mulher se encolhe aos céus Bem-vindo ao reino da família E a mulher se encolhe aos céus A mulher se encolhe aos céus Imortalizado na memória O Nativale e a corte de festa Uma majestosa da juventude O sol soberano vai ganhar E abençoar nossa coloção Mas em todos os dedos vão subir Amor somente ao reino da coloque E a mulher se encolhe aos céus Alômente, não é o reino da família Muitas caras do manhã A gente masce no povo Em dinheiro de fé Em dinheiro de fé Com maior satisfação O reino do mundo Vamos pôr em rodar Com a polícia Saudar nossa consolação Amor somente ao reino da família Amor somente ao reino da família